Gul'dan contra Hexar! Que a caçada comece! Sua alma será minha! A CIDADE NO BRASIL Posso escolher a necessidade? Você ouve o chamado dele? Está feito! Ouça com atenção! Pronto para Cavalgar! Está vindo! Está feito! Ouça com atenção! Está fechando o primeiro, do outro. Busco a chavar rental de melhor sua ANDERSON! Update com incapacidade. Fire para médias! Passou o intermediário! A partir do outro início! Contra-cho. Você é o meu mestre? Está vindo! Ouça com atenção! Ao meu marco! É assim? Ouça com atenção! Ao meu marco! Vem jogar!